Olá, Primeiro Período! Como você está hoje? A professora está aqui E hoje nós vamos aprender uma nova música Uma nova musiquinha Você está com fome? Você está com fome? Vamos cantar uma música sobre comida comigo Vamos! Are you hungry? Yes, I am Are you hungry? Yes, I am Mmm, a banana Yum, 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 yum Are you hungry? Yes, I am Are you hungry? Yes, I am Mmm, an apple Yum, 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 yum Are you hungry? Yes, I am Are you hungry? Yes, I am Mmm, grapes Yum, 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 yum Are you hungry? Are you hungry? Yes, I am Yes, I am Are you hungry? Yes, I am Yes, I am Yes, I am Mmm, watermelon Yum, 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 yum Yum, 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 yum Let's eat, tem uma árvore de maçãs, apple tree, a árvore, tree, ok? Apple tree, o que você tem que fazer? Terminar, só traçar um, fazer um tracinho aqui no tronco da árvore, tá? No tronco da árvore, e depois, color, ok? Color, colorir a sua atividade. Alright? Colorir as apples, ok? Alright. That's it for today, primeiro período. A gente se vê na próxima aula, ok? Bye! Bye!